Olha aí, vamos agradecer e parabenizar o governo do Maranhão com essa grandiosa festa fazendo com todos os músicos aqui de Governador de Solobão. Vamos agradecer também a Secretaria de Cultura aqui de Governador de Solobão fazendo essa conexão cultural aqui na nossa cidade. Vamos parabenizar o nosso governo aqui do Maranhão e também parabenizar a nossa Secretaria de Cultura aqui de Governador de Solobão. Fazendo essa grande festa para os nossos músicos com essa grande pandemia que está passando aqui no nosso Brasil, no nosso Maranhão. A gente pede a todos, fique em casa, não saia, tá bom? Vamos agradecer. Vamos fazer só o melhor, o Forrozão do Cabeludo, arrochando para vocês. Sucesso! Opa, menino! Nos braços de uma morena, quase morro, um velho vinho, ainda me lembro desse nome de amor, o lápio é uma sezão da da Rupes cantarada, o bico tem um amassado de vaso, tem um batom, um copo de cerveja, viola na parede e uma rede com vida na balança. No cantinho da cana, no radinha, meio volum, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no chapato dela, em cima da cadeira aquela minha velancela, ao lado do meu velho alfóz de caçador. Mas que tentação, minha morena me beijando, feita abelha, a lua malandrinha, beira brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Opa, menino, é sucesso! O Forrozão do Cabeludo Conexão Cultural Nos braços de um amorinho, quase morro, um veludo Ainda me lembro do meu cenário de amor Um lope, alma acesa, um guarda-roupa escancarado O bicho tem um amassado de vaso, tem um batom Um copo de cerveja, viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho, na cama, um radinho, a meio volume Queiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, com meu sapato pisando, sapato dama Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfó, de caçador Mas que tem passão Minha morena me beijando, vem da velha E a lua malandrinha, vem da brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor De barro vai ter mais um sucesso Alô! Um abraço pra todos vocês E já não presta mais E já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu Deus! E minha sopona volta a tocar E assim acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado berra E minha sopona volta a tocar Vamos agradecer novamente O nosso governador É, por essa belíssima festa Conexão cultural E agradecendo também a Secretaria de Cultura Aqui de governador Edson Lovor Alô! Alô, meu Maranhão Sou um velho, sou um foneiro Lá do pé da serra Só tem uma velha, sou um foneiro Que restou pra mim A minha casa já virou da pera E já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu Deus! Meu, meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gado Morrem as crianças de fome também Meu Deus! Se eu não ser reza aqui, peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Para que o homem possa cultivar E assim acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado berra E minha sanfona volta a tocar E assim acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado berra E minha sanfona volta a tocar Opa, sucesso! Essa vai pra todo meu maranhão É o forrozão do Cabilu Obrigado! Nenhum amigo no peito que segura o churururu Que segura o churururu Que segura o churururu Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chorar Ele é imundo de dinheiro e chora E pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Ele é imundo de dinheiro e chora E pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora É o forrozão do Cabilu Falou meu maranhão Sucesso Beleza! Vamos agradecer novamente ao nosso governador Por estar nos promovendo essa belíssima festa Conexão cultural Aqui pra todos os músicos de governador de Solobão Vamos agradecer também a nossa Secretaria de Cultura Que tá empenhada também nessa grandiosa festa Beleza? E o forrozão do Cabeludo No teclado eu tenho o dedinho Aqui na guitarra eu tenho o Adão E assim forma o forrozão do Cabeludo Pra cantar pra todo o Maranhão Sucesso! Olha ali Mas o espinhoço do bem Quebrou o espinhoço do bem Quebrou o espinhoço do bem Quebrou Olha o valinho no meio do salão Uma novinha, uma noção, até o chão Uma projada, a pele aconteceu O espinhoço do bem começou a endurecer Olha o valinho no meio do salão Uma novinha, uma noção, até o chão E vai pra gente, vai acontecer O espinhoço do bem começou a endurecer Mas o espinhoço do bem Quebrou 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 O véio tá bom O véio tá bom Mas o véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Sim, velho! Sim, vai! Alô! Vai, vai, beguinho, vai! É o forrozão do cabelo Sincera! Música Mas o espinhoço do bem Quebrou o espinhoço do bem Quebrou o espinhoço do bem Quebrou Mas o espinhoço do bem Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha, uma descendo até o chão Uma tragédia, vai acontecer O espinhoço do bem começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha, uma descendo até o chão O rei tá bom, meu filho Sucesso vai! Sucesso! É o forrozão do gabinete Conexão cultural Alô, governador Ela não anoteou Se eu não anotei dela Ela não anoteou Se eu não anotei dela E quando chega lá ainda Me vou fazer a mesma hora Ela não anoteou E eu não anotei dela Ela não anoteou E eu não anotei dela E quando chega lá ainda Me vou fazer a mesma hora Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Mas onde rola pinga Quando eu chegar em onda Depois daqui eu chego bem pra cima dela Ela vem me amar Se eu não anotei eu falo Ela não anoteou E eu não anotei dela Ela não anoteou E eu não anotei dela E quando chega lá ainda Me vou fazer a mesma hora E quando chega lá ainda Eu vou fazer amor com ela Vai, gente, vai E eu não anoteou E eu não anotei dela Ela não anoteou E eu não anotei dela E eu não anotei dela E quando chega lá ainda Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá ainda Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Mas onde rola pinga Quando eu chegar em casa Depois da pinga Chegou bem pra xingar Ela vem me abraça E me chama de benzinha Dica assim, ó Ela não anoteou E eu não anotei dela Se quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Se quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Fiquei dela em casa, eu vou fazer amor com ela Rocha do Vale de... Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Eu sou o raqueiro, desmantelado Maria foi embora, porque eu sou homem casado Cheguei de casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o raqueiro, desmantelado Maria foi embora, porque eu sou homem casado Cheguei de casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Eu sabe o que ela tem, eu sabe o que ela tem Maria, vou embora, mas eu sei que ela vem Eu sabe o que ela tem, eu sabe o que ela tem Maria, vou embora, pô, já perdi Beleza! Obrigado, um abraço pra todos Tudo de bom! E um abraço aí pra meu Maranhão Valeu!